Salve, salve galerinha, aqui é o Elton E aqui é o Joel Hoje vamos reagir ao novo vídeo que você vai lá do canal do Rato Joga, mano Passando o trote Passando o trote para youtubers fit kleberiano Fazia tempo que a gente tinha visto o vídeo deles dois juntos Assim, um vídeo recente Eles estavam brigados, é? Tô brincando Cara, eu gosto demais do rato E eu fiquei curioso pra saber porque Se for um trote de ligação Todo mundo vai, vai, vai Vai pegar a voz do rato Porque é uma voz característica dele, tá ligado? Tipo, é só ele que tem, tá ligado? É verdade, é verdade Então, tipo, vamos ver como é que vai ser isso aí A não ser que o cara não conheça o rato, né? Mas é youtubers, provavelmente da panelinha deles Eu não sei, cara, realmente nós vamos ver agora Vamos ver agora Link do vídeo original, como sempre, na descrição Tem vários vídeos do rato, do kleberiano, do Léo aqui Tem um monte, mano É só você procurar que você vai encontrar aí Então procure aí e assista Que tá legal, que é da hora Principalmente os primeiros, hein? Muito bom Verdade Sem mais enrolação, galerinha Bora lá pro vídeo Segue a gente no AnimoTV e no Instagram Tudo na descrição Play Pô, mano, tu tem algum lugar que dá pra passar atleta? Legal Mercado Deve tá aberto aí, né? Tem esse mercado que fica aberto ainda Ah Só daqui a nove da noite, hein? Vou ter que ter um novo de São Paulo Pizzaria é uma boa Pizzaria é uma boa Agora vai ter bastante delivery, cara A gente vai pegar um delivery aí O numerário tá sempre aberto Ai, que pena Fala aqui pra levar sua sogra Mas ela tá viva ainda Nossa Calma aí, calma aí Deixa eu ver A gente precisa ir aqui no mapa Ele vai fazer isso não Cara, deixa eu ver se tem aberto Calma aí, eu vou ver se tem o bagulho aberto Se tiver Cara, eu achei um pet shop aberto Pergunta se tem ração pro pipolho Então Aí tu pode falar que o pipolho é um porquinho da Índia Da África do Sul Que eu vou... Legal, gosto aí Ah, tu clica no mapa da África do Sul Aí tu vai botar em teclado de discagem Cara, foda-se Eu vou ativar o modo xixi post Foda-se Tá, eu vou... Ih, tem um menem Tem pizza de quê? Eu vou fazer assim, ó Boa noite, tem pizza de porra Tá, vou ligar, hein Tá Alô Oi, boa noite Boa noite aí, dá a pizza aí? Oi, então Eu queria ver se vocês tem pizza de pimpolho Oi Pizza de pimpolho vocês tem? Pimpolho? É Acabou Acabou Acabou? Ah, tá Tudo bem Boa noite aí, então Boa noite Ah, eu vei Da hora Acabou 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 Porra, mano Pizzaria é o lugar que eles mais estão acostumados a receber trots É, trots Caralho, velho Liga pra um hotel e pergunta se pode levar macaco Pode ser? Boa, não, não Melhor ainda Caralho Liga pra um hotel e figo se pode levar um pimpolho Não, a gente pergunta se pode levar macaco Aí a pessoa vai falar que não Aí a pessoa vai falar que não Isso, isso Não Boa noite, hein Alô, boa noite Tudo bom? Então Eu queria ver se eu quero ir no motel Você fica aberto até que hora? Só uma dúvida O motel fica aberto 24 horas É, eu queria ver se pode levar macaco Não, não aceitamos, dá um animais Nem pimpolho Não Ah, tá, ok Obrigado Obrigado, obrigado Que bosta, rato De trots A gente não serve pra passar trots, rato É muito simples, tá ligado? Caras, cadê a Suzuki? Chama a Suzuki Suzuki, vem cá Suzuki? Oi Bora passar trots no motel Agora passar trots no motel Pergunta se pode levar um macaco Macaco? Macaco Não pode ser cachorro? Pode ser cachorro? Então eu vou levar um cachorro Deixa eu ligar aqui Você é do de motel, boa noite? Alô Eu gostaria de saber que eu vou no motel com o meu namorado Mas eu preciso levar meu cachorro junto E teria como levar porque ele tem depressão E ele toma remédio pra depressão E eu não posso deixar isso em casa Nem se ele ficar do lado de fora Não, é que não é aceito mesmo a entrada de animais É que meu cachorro tem depressão Cachorro com depressão O Ken não conhece a Suzuki Não é? Pede pra Suzuki Falar com o Ken Daí em cima dele Ah, eu tenho medo disso, cara Ei, vai dar ruim isso aí Aí tu fala que tu viu ele no primeiro ano Tu achou ele bonitinho Zuki? Alô Oi, toda escola tem uma Ana Então tu vai fazer o seguinte O Ken vai atender o nome dele Tá, tu vai falar Ah, eu... Essas fotos são interessantes Aí tu fala que você estudou na escola dele Pergunta se é do primeiro ano, tá ligado? Por que que ele não fala o nome do Ken? Não, peraí Pô, eu aqui, eu aqui Pô, por que que não falou o nome dele? Aí do nada eles deixam vazar que é Isaac, tá ligado? Pô, na moral, o editor, tamo junto Mandou muito Alô? Alô É o Is... Oi, o nome é... Eu sou da escola, eu te vi Você é do primeiro, não é? É que eu não vou parar de falar com você Aí a Ana dessa sala Eu vou passar seu número E eu achei você bonitinho Eu achei você bem legal Ah, obrigado, mano Um salvo Eu não sei quem tu é, mas... Obrigado Tamo junto, mano Eu sou da sala do lado E eu... Sei lá, eu queria trocar um papo Que você tem uma ideia Se desse... Beleza, mano Me chama no zap E já respondo Tá bom, eu chamo você lá Eu sou a Júlia Beleza, beleza E valeu, valeu Eu vou salvar como Júlia Ok, valeu, valeu Vixe, o cara todo... Agora eu vou falar Ó, fala assim Oi, Isaac O meu pai quer falar contigo Aí eu falo, beleza? Tá Oxi Ah, não, já não sou do meu pai Do nada É que eu não tenho uma foto Só do seu pai Se o meu pai achou você bem legal Você é do Maranhão Então assiste esse vídeo Caraca, que coincidência Oxi Oi, Isaac Tá querendo comer o cozinho da minha filha, é? Deixar miladinho? Ai, pai Que isso, menino Ai, que voz bonita, menino Menino Eu consegui ver que tem buroca minha filha Eu sabia que era... Eu acho que eu sou otário, filho Na hora que eu... Na hora que eu comecei a ouvir Eu só... Beleza, chama lá Tamo junto Eu não sei quem é tu Mas aproveita, salve Busou mais seu número 8 É claro que ele ia reconhecer a voz do Cleberiano O Datren? O Datren A gente ia fazer o que com o Datren? Pode botar o Suzuki pra falar com ele também É... Isso aqui é tipo... É, pode ser isso? O que tu acha? Bora, bora, bora Alô Alô Eu da vida, segundo ano Segundo ano? É, pessoal Segundo ano não, velho Terceiro Ah, foi mal É porque minha amiga Eu pedi pra ela falar com uma menina Que eu acho que era da sua sala Uma tal de Ana E eu queria seu número Só que eu não tive coragem de chegar em você lá na escola e pedir Que que... Eu fofoguei seu número dos Estados Unidos, cara Que? Não Me dá esse telefone aqui E aí, calma, calma, calma O vídeo vai continuar Mas antes do vídeo continuar Eu tenho uma coisa bem rapidinha Fala Beleza Mano, vai ser muito rápido Eu prometo Beleza É, beleza Me dá esse telefone aqui, filha Alô Pai, pai Você é o Davi comedor de anos? Você quer comer um anos da minha filha? É isso, Davi? Ai, não dá, pô Pai, calma É, filha Você tá querendo dar sua vagina pra ele? Não, 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 não É, esse moleque é perigoso Eu ouvi histórias sobre ele Esse moleque... E ele tá querendo sorrir Eu quero tomar o cozinho, pai Mas eu quero Eu quero dar o cozinho pra ele, filho Eu quero o cozinho Oxe Mas eu que gosto dele, pai Não, não Esse menino é muito bonitinho Não Ô, Davi Então eu quero liberar o brioco Mas assim, eu nem te conheço Eu já tô gozando Desculpa, Davi É que meu pai, meu pai ele tem doença Tipo, é que ele tá desenvolvendo esquizofrenismo Eu já tô gozando aqui Desculpa, é que meu pai tá desenvolvendo esquizofrenismo E ele tá desse jeito Esquizofrenismo Como eu tô gozando É que ele acabou de sair da clínica de reabilitação aí Caralho, porra, eu me gozei todo, caralho Ai, mano, que brilhante Poxa Para de chupar Eu quis ir a cheirar pó Davi Como é que você tá? Eu achei que era sério É porque eu achei que tu era no segundo ano Eu achei que era sério, cara E aí, qual foi, Davizão? Eu achei que era sério Eu achei que era sério Não lembro, mano Não sei se eu já estudei com a Ana na minha vida Ali vai ser melhor Vou botar todos os nossos amigos, tá ligado? Olha, liga pro Ali, liga pro Ali Alô? Alô, Ali? Alô? Ah, cara, era fake, não era ele não Vazar errado Eu removi ele, foi ele que entendeu? Eu não sei, ué, cara O que é isso? Ele é tipo uma voz incrível Alô? Alô? É o Alyx? Caraca, é o Alyx, mano Funcionou mesmo, Pedro Alyx, vazaram o seu número no grupo dos macacos baianos Vazaram o seu número Vazaram o seu número Os baianos Alyx, vazaram o seu número Ai, mano, salve Ele saiu Ele saiu da ligação É porque tipo, caraca, mano Cara, é pior que ele só falou Entendi, mano E saiu, Té Se fosse eu ia falar Caralho, como assim? Quem é macacos baianos? Quem vazou essa porra do grupo é esse Eu ia querer saber quem vazou o meu número, tá ligado? Ele não, ele é tomo de boa Cara, o Alyx, ele é tomo de boa Que ele só falou Valeu, mano, entendi E foi embora, tá ligado? Mano, foi muito boa Era pra pedir salve, pô Que que é? Aí tu Eu não tenho o número do Buff Eu não tenho o número do Buff Então vê aí, tu que tem que ver Eu vou ser mais tranquilo Com o Alyx, eu fui aquele gordinho tipo Caralho, mano Com o Buff, você tipo Caralho, Buff Mano, vazaram o seu número Eu vou ser mais assim, tá ligado? Tá, vou ligar aí, ó Ligue aí Alô? É o Buff? Buffy, mano Cara, eu sou seu fã Vazaram o seu número No grupo dos macacos baianos Vazaram o seu número, Buff Caralho, mano Parece um mic É o quê? Parece um mic Parece um mic Parece um mic Eu adoro aquela música que tu faz assim, Buff Ah, é? Claro, claro Caralho, você é muito foda Ô Buff, faz um feat com o Michael Kister, cara Ele é muito bom E chama Snoop Dogg Chama Snoop Dogg, bô Chama Snoop Dogg Vai dar certo Na hora a foto atrás dele é de um álbum do Axe Aí tu fica Uh, canetada Uh Fica bom, fica bom Buffy, manda salve pra... Pra... Pros macacos baianos Fala, esses macacos baianos Eles são... Eles são gente boa, mano Não sei Eles são... Eu vou chamar o macaquinho aqui Vem cá, macaquinho Caralho, ele é muito... Ele é muito... Cinegético Que boa, gente Gente fina Mas é isso aí, Buff Cuidado aí Vazaram o seu número, hein Eu vou botar meu site gay aqui Beleza, beleza Tranquilo Buffy, eu posso dar uma sugestão de música? Daí, daí Mais uma música sobre o Obama O Obama Eu sou fã do Obama, mano Uma boa, uma boa O Obama é foda Tchau, Buff, tchau Obrigado Eu te amo, eu te amo muito Cara, o Buff foi o melhor Mas o pior é que tipo, eles não sabem passar trote, mano Eu não sei entender O pior é que eu falei Buffy Vazaram o seu número Vocês macacos banheiros Ele foi, cara Que era... Ele foi, tá ligado Mano, foi muito bom ele, cara Boa, boa Cara, eu não sei, velho Eu acho que o... É o tipo de pessoa que você vai falar Ô, vai tomar no teu cu, mano Mano, o nome do vídeo não vai ser mais... Passou trote Vai ser... Passou trote Pra youtuber, tá ligado? Caralho, Bruno Eu sou seu fã, velho Eu não sei o que você faz assim, ó Mano, tipo assim, eles são youtubers, as pessoas Se eles, por acaso, se passassem de pais de uma criança ou adolescente Que assistiu o conteúdo deles Metendo na pavoro E fez alguma coisa, tá ligado? Seria da hora Metendo na pavoro neles Isso sim seria bravo, tá ligado? Seria da hora, verdade Alô? É o Brili? Mano, se for o Brili, vazaram o seu número, mano O celular está disponível Oxi, o cara só desligou Tá disponível Ah, tá disponível Tá disponível Tô falando com a mulherzinha do final, cara Falei com a mulherzinha do final Tô até com vergonha aqui Mano, pô, cara Batendo a trave, hein? Pô, mas acho que é isso, né? Acabou os nossos amigos? Acabou Agora tu tá com o Ali Ah, é? Não falando nada, cara Alô? É o Ali Ventura? O Ali Ventura Eu sou seu fã, cara Ô, mano Lembra daquela vez que você fez O EGG Eu adorei, cara Aquilo é muito bom O Ali Ventura Qual que é, torre cita a favor? Fala pra mim, vai O Ali Ventura Assim que o telefone estiver disponível Eu entrego seu recado Caralho Será que ele desligou? É um recado Mano Ele abre 30 anos Ele escuta isso, cara Imagina aí vendo um recado Vai ser louco Tipo, ganz-num Assim, vai ser louco Vai ser louco Menor, foda-se Boa, boa Eu vou ligar aí, eu vou ligar aí Deixa o seu recado Caralho Eu tenho que ser um cara 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 Mas eu tô abrindo e tem um recado desse Uma seta velha Mas é isso né mano Eles realmente vacilaram Eles vacilaram porque tipo naquela hora que eles estavam ligando pro Adley Algo assim né O nome do carinha lá Ele tava caindo no papo da Suzuka Só que o Kleber Foi entrar falando que era o pai da menina Tipo que eu acho desnecessário Porque tipo você não vai meter aquilo logo de uma vez E aí ele já começou a falar as corras dele Aí ele já se ligou Que é o Kleber tá ligado Se ele por acaso Tivesse desenvolvido o papo por exemplo com o Kenny mesmo Ele mandou a menina chamar de Whatsapp Eu criaria um perfil Fake Entraria em contato com ele Já ficaria mais massa Desenrolava Chegava na parte ali do Nut Aham Era Era Alguma coisa assim tá ligado né Ideias tá ligado Beleza Aí sim É isso tá ligado Aí seria brabo Mas eu acho que se eles Pegassem nessa parada de ser alguém Algum familiar revoltado com algo do tipo também Seria bem pesado Seria louco mano Porque o cara ia ficar na pressão Sério é o mesmo Ia ficar uma ideia interessante hein mano Se vocês quiserem fazer isso aí É isso né mano Mas esse foi o vídeo Se você gostou se inscreve no canal Se inscreve no sininho Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau tchau